O Rio Nilo, pessoal, olha, que maravilha. Beijo, Nanda, Ana Letícia Férez, Sueli Jadir, Fabiana Souza, Gabriela Dias, um beijo para todos vocês. Olha, ali atrás dessas montanhas fica o Vale dos Reis. O Vale dos Reis é onde estão enterrados vários faraós que a gente vai conhecer lá amanhã. Hoje a gente foi para o Karnak Temple, que é o maior templo já construído pelos egípcios. Olha a piscininha do hotel. Daqui a pouco a gente vai para o Luxor Temple.